Música Quando eu preciso de você Eu apenas abro os olhos e estou com você E tudo o que eu só quero te dar É só uma partida deama Música Estamos aqui no bar do meu amigo Caimarle, aqui na Alemanha, bem próximo ao terreno de Santa Luzia. E essa música aqui, ó, é essa música que você curte, essa pedra, você que gosta de regra do passado, foi lançada pra ele. Esse aqui é o cara, o melô do Caimarle é pra ele. Ele é que é o Caimarle, irmão do grande Rampé, homem da Guerreira do Sol, dos anos 90, grande radiola. Agora tem bar aqui no bar da Alemanha, próximo ao terreno de Santa Luzia. Convidar todos vocês pra vir pra cá tomar uma cerveja de gelada, tem o colecionador pra trazer o seu disco, pra botar aqui, ó, que aqui toca diretamente do vinil ao vivo. Olha aí, ó, olha aí, ó. E a rotação? A rotação, 33 ou 45. Aqui é bolachinho, bolachão, você pode vir pra cá, botar uma sequência e tomar uma cerveja legal com o Caimarle. Caimarle, você vai mandar um abraço agora pra galera e chamar a água pra cá, galera pra tu botar. Galera, venha pra cá, que aqui é tranquilo. O bar do Caimarle é nóis. Família, família Roberto Campos, família Terreiro de Santa Luzia. Todo mundo é nóis. Toda sexta, sábado e domingo aqui, bar do Caimarle, bairro da Alemanha, bem próximo ao terreiro de Santa Luzia. Tem uma madeira da descida do terreiro de Santa Luzia. É desse jeito aqui, só pedras do passado, você tá convidado pra chegar junto, legal. Faça como eu, quem curtiu hoje aqui, né? Próximo ao Colégio Luciano. Esse é uma figura, uma das lindas do reggae, Caimarle. Vou botar de novo o melo dele pra finalizar aqui. Isso é uma lenda, Caimarle. Nós vamos bater esse papo com várias personalidades do reggae. Esse aqui foi Caimarle. Fica ligado, olha aí, ó. É só do vinil, rapaz. Pode vir pra cá. É aqui, Caimarle. É aqui na Alemanha. Esse aqui é Gózinha de Gá, que tá no seu pai. É milano, fez de lá na machada. Mas chegou em São Luís e chegou no Vigá. É de Gá no seu pai e Netinho de Jamaica no reggae. Valeu, é de Gá, vimentinha. É lá no seu pai. É bom, é isso aí. É bom, é isso aí. Pode vir pra cá, Caimarle, aqui na Alemanha. Tá bom, vamos. É no rosto, é só o mal. Aê, pai, valeu, daí. O homem aí da grande guerreira do show na Alemanha. Nosso muito obrigado pela presença, irmão do Vamberto. E uma das grandes músicas que fez cestar em Tabaraty. Além de melhor da Alemanha, melhor do Vamberto, melhor do Caimarle. Olha lá. Ó, ó. É muito lindo. Esse aqui é responsável. Também tem sua participação no reggae. Nosso amigo aqui, Caimarle, que fez muito sucesso na época com uma grande radiola. Vamberto, jogando na Holanda, na Europa. Trazia os reggae, ele lançava e Pinto comprava, né? Toca isso aí. Toca, gente. Toca, vai. Segura, gente. E aí, gente. E aí, gente. Na América! Na América! Deixou seu palco no som? Você não resiste!